Eu nunca precisei de ti para brilhar Mesmo quando prometeste toda a lua E não, nunca deixei que isto fosse o meu fim Porque no furo posso há sempre um trampolim Como é que tudo começou, malta? Há muito, muito tempo e passou uma pandemia Então, tu mandaste uma mensagem ao Ricardo Sim, a dizer, pronto, escrevi uma música, preciso de ajuda para te fazer acontecer E pronto, começámos a ver um bocado o que é que tínhamos a fazer com aquilo Já tinhas algumas coisas a menos pensar, era só fazer um instrumental Depois tu é que falaste com eles Acho que foi comigo, que eles lembram de uma uma altura fizeram um ensaio que eram só nós três Que dia é hoje? Almoçava o dia de hoje Acho que hoje é dia 11, hoje é dia 11, hoje é dia 11, hoje é dia 11 Se tiver um dia, eu tenho que começar a querer agora Alguém quer começar com alguma coisa? Olha, e se não nos passassem uma música uma vez, assim, com uma base, duas bases? Sim, temos só que fazer uma nossa Sim, sim E em seguida eu tenho que comprar uma noite, bora aqui, acho que... Acho que sim Um, dois, três Tu fosts que a festa Ok, tipo, não basta pra assim, vai sozinho e eu vou pra assim Eu tô começando, né? Eu sou, é Um, dois, três Tu fosts que a festa Eu sou, dois, três Eu sou, dois, três Eu sou, dois, três Eu sou, dois, três Eu mudaria pra Sol E se ficasse Sol, Mi, Lá e depois não falo das boas? Ah, lá, isso é uma coisa também, depois... Ah, ok Ah, é bem Eu vou sair com o Lá, depois? Sim Ah, tá fixe Gosto mais assim Boa! Gosto que parecem dois matemáticos Ah, boa! Agora ficou isto! Agora, ficou? Sim Boa! Resolveu-lhes esse enigma! Como é que isto funciona? Agora se vier, quando vier a guitarra, o que é que a guitarra vai tocar? A guitarra vai tocar um bocado mais expressão Pois é, quando a guitarra pode não tentar tocar tantos acordes, não é? Sim E aí a guitarra já vai ser melhor Ah, ok É que o meu é tipo, toda a gente a tocar a mesma coisa Tipo, vai-se convencer a que compram os instrumentos que tem Tipo, agora, quem está a tocar uma parte dos cantores vai ficar Sim Vem cá, gravada Ah Pronto, o Ricardo já vai ser a tocar tarde Sim, compensa Sim, compensa Já compensa E até já pode brincar mais um bocadinho e fazer algumas horas Vim, 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 vim Vim, 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 vim vim vim, vim, vim 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 v Inúmeros ensaios que depois vocês vão poder ver, porque a gente prova-los todos e foi assim que fomos fazendo. Olá! Todos juntos? Olá! Olá! Abulho! Que lindo! Não aguento! Não aguento! Está muito difícil. Gosto de goleiro dezenas que fazes pela minha cara, porque meu giro! Nicole, isto é a cara do meu. Ah, não importa. Até pode ser a cara, mas eu não fiz isso só minha, né? Então, sabe? Estamos. E eu vou mostrar? Vou mostrar? Vou virar assim, desta vez. Eu não gosto. Só do lado, vou virar do lado. Você está? Pode ficar. Ok, isto é o bem mais. É como super filho de família. É assim. Pronto. Tu foste... Opa! Falta o tempo. Estava o tempo sério. Não estava bem. Nós já íamos atrás do tempo muito grande. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mata aí. 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 Música Sim, você fica assim, fica com mim. Exato, imagina muito. E depois fica a alí, e depois para, e depois é a bateria... Agora foi, parece com que tem noises, e um... Tosse. Como tu não estávas cá antes, nós também fazemos um coxedo a bateria. Sim, exato. Só que como tu agora estás cá antes, nós não precisamos fazer isso. Sim, e o meu mim também, tipo, eu não preciso de o alongar tanto... Ou se não alongar tanto e tu entras mais fileira com a bateria. O que é isso? E eu vou ser o meu filho Eu vou ser o meu filho Eu vou ser o meu filho Tive memória! Tudo nesta música está a gravar. Tudo nesta música está a gravar, maldito. Isto é tipo um reality show. Um documentário para o Netflix. Netflix! O que podes fazer era Maria Cunha Reacts. Maria Cunha. O que podes fazer era Maria Cunha Reacts.